Música Empresários gaúchos ouviram o governador José Ivo Sartori sobre o tema O Rio Grande sai na frente. Foi a palestra de abertura do ano da reunião Tá na Mesa nesta quarta-feira na sede da FederaSul. A redução do déficit público, o plano de modernização do Estado e ampliação do atendimento aos que mais precisam, marcaram positivamente as ações dos primeiros dois anos de governo. As medidas nossas é no sentido de buscar, saímos na condição de quem desejou orientar o futuro. Estado, poder público sempre foi orientado muito para si mesmo, esteve voltado para ele mesmo e não enxergou a rua e não enxergava a sociedade. Soluções antigas não resolvem mais o problema e não precisa ser de esquerda nem de direita para entender que a mudança estrutural é profundamente necessária para amanhã poder prestar um bom serviço público para a sociedade e um serviço público de qualidade que venha atender as necessidades de toda a nossa população. A presidente da FederaSul, Simone Leite, renovou o apoio da entidade ao plano de modernização e as mudanças necessárias para um novo Estado. Estado. Espero, espero que as medidas econômicas, o trabalho econômico e tudo que está se encaminhando aí, mesmo com a crise econômica, com a crise política, com a instabilidade e tudo mais, se venha a ter uma superação da retração econômica e que haja um movimento da economia para que todos possam se autodefender e encontrar um lugar para poder trabalhar e sustentar a sua com a crise econômica, 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 com a crise econ